Começa amanhã no estacionamento da Lagoa do Papicu no Shopping Rio Mar, o La Fora Pet Park. São várias atividades voltadas para os bichinhos com entrada gratuita, incluindo uma pet piada. Neste fim de semana, o Rio Mar Fortaleza traz uma programação especial para o seu pet. É o La Fora Pet Park, que traz uma programação variada com desfiles, comidinhas pet, pet shops, doações e muitas atividades recreativas para cães e gatos. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público das 4 da tarde às 9 da noite.